Galerinha, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um desafio bem legal com vocês. Eu desafio vocês a dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso tampando a respiração. Então, eu vou contar até 3 e você vai tentar cumprir esse desafio. Então é 1, é 2, é 3 e já! Meu sonho aqui! Você conseguiu cumprir o desafio? Eu tomo, tomara que sim, tomara que você tenha cumprido. Eu acho que você conseguiu. Se você conseguiu, deixa aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho para todo mundo que conseguiu cumprir esse desafio. Então galera, vamos começar o vídeo aqui porque o assunto de hoje é muito assustador e muito sério. Eu nunca fiz um vídeo desse tipo, mas eu acho que hoje eu estou na obrigação de fazer esse vídeo porque é um tema que pouca gente fala e pouca gente comenta e eu resolvi tentar desvendar essa questão que é qual é o verdadeiro rosto do leak. Eu nunca vi o verdadeiro rosto do leak. Todo mundo fala que já viu o leak e não sei o que, não sei o que lá. Então, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou ver o leak, mas eu vou tentar ver qual é o verdadeiro rosto do leak. Porque para quem não sabe, o leak usa uma máscara. Então, eu vou tentar tirar essa máscara do leak. Então, eu tenho tudo que eu tenho, tudo que eu preciso para fazer essa experiência aqui nesse baú. Mas antes, vamos lá conversar com o Pixelossauros e falar para ele não se assustar com nada que aconteça ali. Porque é o leak. O leak é uma coisa muito assustadora e ele não é um mob normal no Minecraft. Então, o Pixelossauros pode assustar. Pixelossauros, cadê o Pixelojúnior? Ah, bom. O Pixelossauros está cuidando do Pixelojúnior. E aí, caramba, o que é isso? Pixelojúnior me mordeu. Ah, Pixelossauros, o Pixelojúnior está teimoso. Ele está correndo atrás de mim. Caramba, que estranho. O Pixelojúnior nunca foi assim. Eita. Aí, o Pixelossauros, você não dá comida para o Pixelojúnior e agora ele fica me mordendo. Ah, Pixelojúnior, você vai ficar de castigo porque você me mordeu e está bravo comigo. É isso mesmo. O Pixelossauros falou que o Pixelojúnior vai estar de castigo a partir de amanhã. Ou melhor, a partir de agora, né? Porque isso não se faz. Ele já está virando uma criança teimosa. Isso não pode fazer. Ai, eu vou entrar para cá porque está chovendo. Eu acho que é assustador, né? Pera, eu vi uma coisa ali. Ai, que susto. Era uma vaca. Eu ainda nem invoquei o leak e já estou com medo do leak. Eu, nossa, eu sou um bobão mesmo. Galera, eu estou com medo. Eu não quero invocar o leak nessa chuva. Está chovendo muito e dá muito medo, né? Ih, caramba. Eu acho que eu vou invocar. Eu vou fazer essa tal experiência. Eu nem sei se eu vou conseguir invocar ele. Então, vamos tentar aqui pegar esse baú e pegar todos os itens que a gente vai usar para fazer esse totem aqui para invocar o leak. Ai, caramba. Está chovendo muito. Ai, eu não gosto de chuva. Dá muito medo fazer as coisas na chuva. Ai, tem uma caverna aqui perto. Ai, caramba. Cada vez mais eu fico com muito medo. Ai, calma. Vamos para cá. Ai, caramba. Eu não acho um lugar bom para invocar esse tal leak aí. Nossa. Galera, eu nunca vi o leak. Eu só sei que me falaram que tem vários jeitos de invocar o leak. Tem várias pessoas ensinando de muitos jeitos. E o jeito que eu mais vi foi esse que eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá mostrar. O jeito é esse. Se você faz dois blocos assim, depois coloca dois para cá, um para cá, um para cá, e faz isso daqui. É uma espécie de totem mesmo. E aí depois você vai cavar o buraco, colocar isso daqui, cavar o buraco, colocar isso daqui, cavar o buraco, colocar. E não sei qual o jeito que o Summa New Crash vai aceitar. O meu pelo menos aceitou desse jeito aqui. Então, várias pessoas podem ter diferentes tipos de totem para o seu Minecraft. Então, para fazer essa experiência de tentar tirar a máscara do leak, a gente vai ter que trancar ele em algum lugar. Porque senão ele vai escapar ou vai matar eu, então a gente vai ter que prender ele em algum espécie de cápsula. E por isso eu peguei esses vidros. Então, a gente vai colocar esses vidros aqui em cima, porque aí a gente vai meio que trancar ele mesmo para ele não fugir. Então, vai ser muito bom isso. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar mais um aqui para precaução. Ele tem que caber aqui dentro. Eu acho que ele cabe aqui dentro sim. Ele cabe mesmo aqui dentro. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar mais um vidro aqui. Eu tomara... Eu estou... Nossa, eu estou com muitas esperanças. Eu estou com... Nossa, eu quero muito que ele consiga ficar lá preso. Porque pode ser que ele quebre o vidro. Eu estou com muito medo dele fazer isso. Então, eu vou colocar mais um vidro aqui. E a ideia é que ele nasça... Ele nasça... É, ele seja invocado bem aqui no meio desse bloco aqui. Então, tomara que a ideia se realize, né? Porque o Totem está certo e nesse Totem ele invoca ali no bloco do meio. Então, tomara que ele invoque no bloco do meio aqui. Então, vamos colocar esse Redstone aqui em volta. Então, a gente vai ter que colocar a Redstone em volta e colocar essa alavanca aqui. Pronto. E agora está feito o Totem do Lick. Então, vamos ver se vai funcionar. A gente vai apertar essa alavanca no 3 e todo mundo vai falar Força Pixel. Porque eu estou com muito medo. Então, vamos lá falar Força Pixel para tirar o medo de mim. Porque eu estou com muito medo. Então, vamos lá fazer essa experiência. Então, é 1, é 2, é 3 e... Força Pixel. Ai, caramba! Que? Ai, ele conseguiu. Consegui. Espera. Calma. Calma. Respira. Eu consegui. Eu invoquei o Lick. Caraca. Olha o Lick aqui. E aí, Lick. Tudo bom? Lick. Você está bem? Lick. Caraca. Esse é o verdadeiro Lick. Eu não acredito. Vamos deixar aqui e tentar ver como que ele está. Lick. Ai! Caramba! Ai, eu deixei ele escapar. Caramba! Não, não, não. Socorro. Espera. Cadê ele? Galera, eu não consegui. Eu tinha que ter. Caramba! Ah, não. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu deixei ele escapar. Ai, e agora? E agora? Espera. Eu vou... Eu vou tentar... Fazer... Uma coisa aqui. Eu vou pegar essa picareta. Porque, para quem não sabe, a picareta é uma das únicas coisas... Ele está bem ali. Ele está no totem dele. É uma das únicas coisas que conseguem tirar a máscara aqui nesse Minecraft. E eu preciso usar ela para arrancar a máscara dele. Então, eu vou tentar tirar a máscara aqui com vocês. Então, é um. É dois. É três. Tomara que ele não me mate. É dois. É três. É dois. É um. É dois. Eu perdi a conta. Ai! Um, dois... Ai, eu não consegui acertar ele. Espera. Eu vou conseguir. Ih! Tirei! Ih! Travou! Ih! O que que aconteceu? Travou! Ih! Tá! Até... Tá! Caramba! Caraca! Galera! Para! Calma! Chega! Galera! Eu tirei... Nossa, eu dei uma pausa aqui. Porque eu fiquei muito assustado. Eu fui ver o que tinha acontecido. Eu... O meu PC do nada desligou. Eu tô com muito medo, porque... Nunca tinha acontecido isso comigo. E... E aconteceu aqui. E eu tô muito assustado. Eu não sei o que que eu fiz. É... Do nada começou a chiar a tela. Não sei. Aconteceu um negocinho. Faz um monte de barulho estranho aqui. Eu não sei se vocês ouviram. Mas... Eu não sei se pegou. Eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar o vídeo. Provavelmente eu vou conseguir. Eu não sei. É... Então... Eu vou mostrar aqui pra vocês... Que... Ó... Desligou. É... Tá fazendo barulho aqui no meu computador. Só que o monitor desligou. E ele tá muito quente, galera. Ele... Ele tá muito quente. Eu tô muito assustado. E eu não sei o que aconteceu. Mas... É... Eita, o cachorro tá latindo. Galera, me desculpem mesmo. Eu não consegui mostrar. Provavelmente eu vou tentar gravar um outro vídeo explicando alguma coisa assim. Mas... Por enquanto, esse foi o vídeo. Desculpa aí o cachorro de fundo latindo. Mas... Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreve no canal. E... Nossa... É... Eu tô muito assustado. Caramba. Eu tô com muito medo do meu PC ter queimado. Galera... Nossa, caramba. Meu Deus. E é isso, galera. Fui!